Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta terça-feira, hoje dia 4 de maio de 2021. Chega junto, participe aqui com a gente do A Notícia de Frente. Bom dia, Alúcio Sorge. Bom dia, Nayara, bom dia, professor Haroldo Arruda e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Haroldo Arruda Júnior, bom dia. Bom dia, Nayara Moura, bom dia, Alúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente terça-feira a todos. Excelente terça-feira de boas novas, eu sempre falo, né, gente, que essa pandemia, o pior da pandemia, vai passando o mais rápido possível que chegue vacina, muita vacina, a gente vai falar disso aqui também hoje no A Notícia de Frente, contamos sempre com a sua participação muito qualificada, telefone no cantinho da sua tela, tá aí, anota no celular, já manda mensagem pra gente, seja também um dos nossos comentaristas. Então vamos começar o A Notícia de Frente agora ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que tem informações importantes pra gente, principalmente pra você que vai precisar passar pela ponte Sérgio Mota. Oliveira, deixa eu dar bom dia aqui pro Oliveira e saber aí qual que é a alteração no trânsito nessa região, que imagem bonita aí, Oliveira, do Nascer do Sol, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia a você que acompanha o programa A Notícia de Frente. Estamos exatamente sobre o viaduto Murilo Domingos, que será inaugurado na próxima quinta-feira, às 18h30 aqui na capital. E por conta dessa inauguração, obras de recapiamento estão sendo feitas no entorno aqui do viaduto. Por isso, o trânsito estará interditado daqui a pouco. Você vê que já tá meia pista ali no sentido Cuiabá-Varziagrande. Então quem for para Varziagrande não deve utilizar a pista da ponte Sérgio Mota, que será interditada daqui a pouco. Você vê nas imagens ao vivo do cinegrafista Valdeir Moraes, os operários trabalhando já na obra de recapiamento aqui no entorno, praticamente concluída, mas falta um pedacinho ainda. E esse trecho será feito hoje, por isso a interdição. A inauguração do viaduto Murilo Domingos, que estava prevista para o aniversário de Cuiabá, o 8 de abril, foi adiada para quarta-feira e foi novamente adiada para quinta, exatamente por conta dessas obras de melhoramento de recapi do asfalto aqui no entorno da região. Então atenção você motorista que costuma utilizar esta via para acessar Varziagrande, estará interditada daqui a pouco, durante todo o dia, exatamente para essa obra de recapiamento. Você vê nas imagens ao vivo do Valdeir que o fluxo no sentido contrário, Varziagrande e Cuiabá, continua normal. Os motoristas vêm, entram aqui pelo prairinho ali à direita e saem lá na frente, continuando no destino à região sul da capital. Mas, repetindo, no sentido, Cuiabá, Varziagrande e a pista estará interditada. A obra está pronta, viu, Nayara? O viaduto está pronto, o Valdeir está mostrando aí, dos dois lados, está tudo pronto. E a inauguração será, então, na quinta-feira à noite, numa solenidade que vai contar com as autoridades. Esperamos que não haja aglomeração, né? Vamos ver, né, Nayara? Daqui a pouco a gente está de volta. Tomara, né, Oliveira, que não tem aí aglomeração mesmo. E deixa eu te falar, a gente estava falando aqui que nem precisa de filtro, o tanto que está bonito esse nascer do sol, hein? O sol refletindo aí no seu rosto, nem precisa de filtro, né, Oliveira? O pessoal que está abusando do filtro aí na internet, você já está com o filtro de Deus. É. Muito bonito. Com certeza, né? Tomando aquela dose diária de vitamina D, como determinam as autoridades médicas, né? Vera, obrigada pelas informações e, principalmente, você, então, motorista, que vai sair daqui a pouquinho de casa, já fica atento aí ao trânsito, se puder, né, desviar, buscar outras rotas alternativas, como disse, Oliveira vai ter aí, faça isso para evitar esse estrangulamento. E o trânsito é uma coisa que deixa a gente estressada, né? Eu passei, foi na Miguel Suti, eu acho que tinha três carros que um tinha batido, o outro tinha quebrado, tudo assim, um pouquinho na frente, o trânsito para. Trava, né? Ontem também teve um acidente grave e o trânsito realmente fica congestionado e você só quer chegar em casa o mais rápido possível. Olha que imagem linda do Valdeir Moraes, do Nascer do Sol, e aqui a gente tem um dos céus mais bonitos aqui do Brasil, né, Lúcio? É. Bonita? Muito bonita a imagem. Valdeir é um dos melhores profissionais que eu já conheço, ele só tem um único defeito, ele é palmeirense. É. É o mesmo que eu falo para o Lúcio, tá? O único defeito é ser palmeirense, gente. Olha, e as obras aí que a gente já falou, né, obras que agora tem que andar, porque a população está cobrando, não chega de promessa, tem que andar. De todas as obras que estão na cidade, essa é uma das obras mais importantes na cidade, porque vai desafogar, sobretudo ali a Miguel Sutil, a região está passando por um transtorno muito grande, já há um bom tempo, mas ela é necessária. E em um momento como esse eu preciso ter paciência, porque realmente vai melhorar muito ali, aquela região, por conta dessa obra aí, do Sérgio Motta ali, logo depois, né? Muito, muito bom. Certo, bom, vamos seguir, vamos falar aqui de outra polêmica, né? A gente que vive falando de polêmicas, eu quero ir aqui para o GD, para o Portal Gazeta Digital, para a gente ir com essa polêmica, que inclusive já foi comentário do Lúcio, o Judiciário, a nível... Uh, caiu a internet, gente. Vou ter que ir para o GD depois, calma aí. Vamos voltar aqui, que a gente tem que contar com a tecnologia, bom, caiu a internet, eu vou chamar a matéria, depois a gente chama aqui essa decisão. A polêmica sobre a troca do modal VLT para o BRT continua em Cuiabá. A Prefeitura da Capital não concorda com as análises já apresentadas pelo governo do Estado, e pretende entrar com uma ação, com uma nova ação. Em entrevista coletiva, o prefeito Emanuel Pinheiro falou da situação. A Nayana Bricka traz os detalhes. O prefeito Emanuel Pinheiro continua defendendo um plebiscito para que a população seja ouvida em relação à troca do VLT para o BRT. Sobre as análises já apresentadas pela Secretaria de Infraestrutura, ele afirma que são todas evasivas, e a Prefeitura pretende apresentar uma nova ação para questionar a troca do modal aqui na capital e região metropolitana. Se for para manter o VLT, não precisa de plebiscito nem de consulta, até porque já foi uma tese defendida e discutida tecnicamente, inclusive lá atrás, exaustivamente discutida, e mais de um bilhão e cem milhões de reais investido. Agora, se quiser mudar de BRT para VLT, ninguém tem legitimidade para fazer essa mudança hoje em dia, depois de tanto dinheiro público envolvido, e depois de tanta obra que rebentou com as duas, com as vias mais importantes das duas maiores e mais importantes cidades do Estado. O governador do Estado não tem essa legitimidade, o prefeito de Cuiabá e o prefeito de Vazagrande não têm essa legitimidade. Só o povo, só o povo, que é o maior interessado, é que deve decidir se devemos ou não mudar o modal de VLT para BRT. Imagens de Agnaldo Gomes, apoio técnico de Francisco Borges, Znayana Bricá, para a Notícia de Frente. E aí, o povo já escolheu? Olha, vai longe essa briga, né? Vai longe essa briga? Vai longe essa briga. Então, anunciou mais uma ação, né? O prefeito Emanuel Pinheiro vai entrar com mais uma ação na Justiça, por causa da troca do modal do VLT para o BRT. E o seguinte, aí, toda essa polêmica, essa discussão, né? Como as outras que envolvem o prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes, né? O pano de fundo é a eleição, né? É a eleição. É a eleição. Fica mais do lado da vaidade do que do lado da solução, né, Lucio? É a eleição de 2022, né? O foco é esse, né? O foco é esse. No radar deles, eles enxergam 2022, com mais ênfase, com mais ênfase para o prefeito Emanuel Pinheiro, né? Ele quer politizar esse debate, vem politizando, né? O governo diz, olha, o VLT foi um antro de corrupção, né? E foi mesmo, né? O ex-governador Silvão Barbosa disse isso claramente lá na delação premiada dele. Então, o seguinte, o ideal, e parece, né, que nessa confusão toda, é emperrar, né? Não sair do lugar nem o VLT e nem o BRT. A verdade é que, de um lado, você tem o governo do Estado, que não consegue convencer, entre aspas, de boa parte da população, por conta dessa implantação do BRT. E, do outro lado, você tem a Prefeitura, no estado de Cuiabá, que fala que o VLT é viável, sustentável, mas também não apresenta viabilidade. Não, e também não consegue convencer. E também não consegue convencer, né? Exatamente. Aí fica nesse cabo de guerra, onde você tem exatamente 2022 como uma luz no fim do túnel, tanto para um quanto para o outro. Quem sair mais forte... É porque o prefeito Emanuel Pinheiro disse o seguinte, olha, o governador Mauro Mendes não tem a credencial para mudar o modal, né? De VLT para o BRT, né? Aí, do outro lado, Mauro Mendes fala, espera aí, mas e Emanuel Pinheiro? Ele fiscalizou as obras do VLT enquanto deputado estadual e aí é o seguinte, aí tem as denúncias de corrupção. Então, é uma troca de farpa, né? De um lado e de outro. A única coisa que é certa, isso é certo, né? Todas as vezes que você mexe por conta de uma ação governamental ou por conta de uma ação de prefeitura na vida das pessoas, no coletivo das pessoas, né? As pessoas precisam ser ouvidas. Isso é fato. Porque são elas que utilizam o VLT, não é governador, não é prefeito, né? E como vai interferir diariamente no cotidiano das pessoas, é muito importante que as pessoas sejam ouvidas, é muito importante que se haja um debate nesse sentido, para que realmente cheguem a um denominador comum que possa atender, sobretudo, a maioria das pessoas. E não a um grupo específico de interessados. Aí tem de um lado, ainda tem o seguinte, ainda tem o lobby do VLT, os lobistas do VLT e tem os lobistas do VRT. E no meio de tudo isso, no meio de tudo isso, tem as ações judiciais, né? Sim. Lá na Justiça Federal, né? Recentemente aí, um juiz estadual, ele declarou o seguinte, olha, esse processo aqui, aquele que o governador Mauro Mendes pediu lá a devolução de mais de 680 bilhões de reais, falou, olha, isso daqui tem que ir lá para a Justiça Federal, porque é lá que esse processo aí do governo, em relação ao consórcio do VLT, vem discutindo já faz muito tempo e a Justiça Estadual não tem competência para deliberar sobre esse assunto. Como aconteceu, né, alguns meses atrás, quando um juiz, né, num plantão, deu essa decisão favorável ao governo e veio outro agora e falou, não, isso daqui não é na Justiça Estadual, tem que ir lá para a Justiça Federal. E o pior de tudo é que todos aqueles que, de certa forma, estavam envolvidos com essa questão do VLT, aprovaram, fizeram campanha, colocaram ao door, estão simplesmente fora do processo. Estão fora do processo e olhando de longe o estrago que eles fizeram. Porque se nós não tivéssemos corrupção, Lúcio, né, nesse processo todo do VLT, lá atrás, não teríamos problema. O problema foi a corrupção nesse processo. Sim, mas não dá para colocar também a culpa, como o governo vem fazendo, na corrupção para não terminar o portal. Não, de jeito nenhum, não pode olhar no retrovisor. É, não tem como fazer isso. Mas as pessoas que promoveram esse desvio bilionário precisam ser punidas. Não tem ninguém punido. Ninguém. Nós temos uma foto linda de quatro lindos figurões à frente do VLT, que à época eram os quatro, cinco príncipes na frente do VLT. A foto ganhou o mundo, sabe? Né? Bom, legal, parabéns. Vamos lá, tal. Cadê? Cadê os quatro? Cadê os cinco? Mas aí é o seguinte, aí a gente precisa lembrar do pecado original, né? Vamos lembrar do pecado original. O pecado original é o seguinte, é de que era para ser o BRT, lá atrás, era para ser o BRT, aí vieram lá quatro ou cinco bacanas, mudaram para o VLT, parece que foram até em Brasília, no Ministério, para mudar um laudo, mudaram lá um parecer. Foram para a Europa por conta do governo, Espanha, Portugal. Então é o seguinte, era para ser o BRT, passaram para o VLT, é para quê? Para que a população tivesse um transporte mais ágil, mais eficiente, mais moderno? Não. Não foi para isso que eles mudaram do BRT para o VLT. É porque o VLT custaria pelo menos umas quatro vezes a mais do que o BRT. Aí, como tinha mais dinheiro, daria para roubar mais, não é isso? Então, este aí é o pecado original, a mudança lá atrás do BRT para o VLT para atender interesses, não da coletividade, mas interesses pessoais de um determinado grupo de políticos que mandavam, comandavam, desmandavam, faziam o que bem entendiam aqui nesse estado. Tem uma coisa que falta também, uma explicação do governo do estado a respeito de todos esses estudos que vêm sendo mostrados por entidades de renome de que o VLT seria o melhor modal para Cuiabá e Vazer Grande. O governo apresentou um outro estudo no começo dessa troca, mostrando que não, seria o contrário. Então, tem que falar, tem que trazer, olha, por que que é? Não, esse estudo está errado, o que a gente fez está errado, tem algum equívoco? A sociedade tem mesmo, merece? Não, Nayara, Lúcio e Telespectador, olha, tem um erro brutal nessa coisa do VLT que, de certa forma, esse erro, alguns órgãos foram coniventes com isso. Coniventes, porque, veja bem, você comprar 40 vagões de VLT, 40 vagões antes mesmo dos trilhos estarem prontos, quer dizer, uma coisa absurda e teve conivência, sobretudo no Tribunal de Contas do Estado, que não falou nada, absolutamente nada. O próprio prefeito, Emmanuel Piero, era o fiscalizador das obras da Copa, não falou nada. Por exemplo, o governo do estado vai lá com mais dois, três secretários, vão até a Europa, Espanha, tudo por conta do governo do estado, Espanha, Portugal, compram 40 vagões, entendeu? Estão aí os vagões, antes mesmo dos trilhos estarem prontos, com a conivência, porque não tem outra palavra, com a conivência do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, todo mundo viu a Assembleia Legislativa, todo mundo viu a presepada, todo mundo viu o erro brutal e ninguém falou nada, ninguém falou nada, Lúcio. Não, eles fingiam que fiscalizavam. Fingiam que fiscalizavam. Fingiam que fiscalizavam. O próprio prefeito, Emmanuel Piero, era o fiscalizador das obras da Copa e agora está defendendo o VLT. Por que que na época que era deputado, um levantou a mão e falou, olha, isso está errado, como é que você vai comprar micro-ondas, fogão, geladeira, antes de ter a casa? Foi o que fizeram. Compraram os vagões todos, antes de ter os trilhos, antes de ter o traçado pronto. Quer dizer, uma coisa, um erro brutal, entendeu? Sabe? Um erro crasso, né? Que aí nós estamos pagando por isso até hoje. Culpa não é de Mauro Mendes, não. Culpa não é de Pedro Taques, nada. A culpa é exatamente desses maus gestores que nós tivemos nas gestões passadas, que fizeram isso, né? E estão, de certa forma, não pagaram absolutamente nada pelo erro que o cometeram, né? Nada. Que acabaram entrando em processo de delação, acabaram entrando em negociação com a Justiça e aí a gente conhece essa história muito bem, né? Nem estão aqui mais muitos deles, né? Vivendo tranquilo numa boa fora do Estado de Mato Grosso. E aí, essa elite aí... Porque é um crime. Essa elite que bancou o VLT lá atrás, que bancou o VLT lá atrás, é o seguinte, eles patrulhavam, né? Faziam uma patrulha, né? Rigorosa em cima daqueles que ousavam fazer alguma crítica em relação ao VLT pelo atraso, pela demora, né? Aí, quando alguém criticava o VLT, ele era taxado do quê? Não, esse daí é contra Cuiabá, esse é contra Mato Grosso, ele está contra a população, não é isso? Por quê? Não é porque eles estavam preocupados com a qualidade do transporte coletivo, é porque é o seguinte, eles não queriam que se criticasse o VLT, porque é de lá dos recursos do VLT que eles iriam arrombar o cofre público com o pé de cabra, né? E foi o que aconteceu. Bom, deixei aqui para o GD, para o Portal Gazeta Digital, falar de um outro assunto que a gente já comentou aqui e que, claro, causa indignação da população, que é o jatinho que foi comprado aí sem a licitação. Olha só, juiz dá três dias para Mato Grosso se manifestar sobre compra de jatinho. O juiz Bruno de Oliveira Marques, da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, deu três dias para que o governo do Estado se manifeste sobre a compra do jatinho de oito milhões e meio durante a pandemia. A decisão é da última sexta-feira. Aí o juiz fala o seguinte, trecho aí da decisão. Notifique-se o ente público requerido por meio de seu representante legal para que o prazo de setenta e duas horas manifeste-se sobre a liminar pleiteada pelo autor em aplicação analógica ao dispositivo, por força do microsistema do processo coletivo. Então, e a ministra que já tinha também se manifestado, né, inclusive cutucado o judiciário por ter aceitado isso, né, Lúcio? Exatamente. A ministra lá, Maria Tereza, de Assis Moura, conselheira lá do Conselho Nacional de Justiça, ela disse o seguinte, que isso daí não pode ser feito com protocolo de intenções, né. De que é preciso ter bom senso, é preciso olhar para a questão da moralidade e que o judiciário não pode tomar esse tipo de decisão pensando no benefício próprio. Porque o judiciário é o seguinte, aqui de Mato Grosso liberou recursos de delações premiadas, não é isso? Dinheiro recuperado da corrupção. Então, para quê? Para atender, e o judiciário seria beneficiado, ele iria utilizar o jatinho também, foi dito também que o Ministério Público também iria utilizar essa aeronave, né, esse Cessna Citation, né, de 8 milhões e 400 mil reais. E aí o CNJ colocou isso de forma muito clara e mandou o seguinte, suspender, né, determinou aqui a sétima vara criminal, essa que mexe com os bandidos do colarinho branco, com os ladrões dos cofres públicos, essa sétima vara criminal, disse o seguinte, olha, suspende isso daí porque isso daí é ilegal, né. E aí, como ela falou em moralidade, a gente pressupõe também o seguinte, que ela também entendeu que isso daí foi imoral e deu um puxão de orelhas, ó, público, né, no poder o judiciário de Mato Grosso. E o secretário de Segurança, o Alexandre Bustamantes, está dizendo o seguinte, olha, de repente aí o governo pode absorver os custos da aquisição sem precisar usar o dinheiro desviado da corrupção. É, um desgaste desnecessário do governo do Estado de Mato Grosso e o CNJ, né? O CNJ toma como referência exatamente a moralidade e o bom senso como premissas básicas para a sua decisão, né, a moralidade na sua gênese conceitual que é, sobretudo, primeiro, moral primeiro, ou seja, ser antes necessariamente que a própria lei, né, ser princípio, moralidade entendida como princípio, né, e o bom senso entendido como sabedoria e proporcionalidade. Quando ela pega exatamente esses dois conceitos e aplica na sua decisão, ela está seguindo exatamente o que manda, o que manda... É, porque o que colocaram nesse protocolo de intenções foi o seguinte, né, o judiciário falou assim, olha, eu vou liberar 7 milhões e 700 mil reais para comprar esse luxuoso citation, é isso, só que é o seguinte, eu quero usar o avião, né, esse foi o protocolo de intenções. E aí, na decisão dela, a conselheira Maria Tereza de Assis Moura, ela citou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que todo mundo vai se recordar aqui, né, é que ele disse o seguinte, não cabe ao judiciário, né, condicionar a entrega e destinação de valores decorrentes de condenações, colaborações ou outros acordos. Ele coloca aqui, não cabe ao judiciário condicionar, e foi o que ocorreu no protocolo de intenções. Quer dizer, o judiciário condicionou a liberação desses valores decorrentes aí de delações premiadas à utilização da aeronave. Quem é que não se lembra da decisão relacionada lá com a Lava Jato, né, os procuradores lá de Curitiba queriam utilizar, né, para benefício do Ministério Público Federal, recursos que foram recuperados da corrupção. E aí é o seguinte, aí o judiciário negou, negou em cima dessa alegação aqui do ministro Alexandre de Moraes, de que o Poder Judiciário não tem competência para condicionar a entrega desses valores, porque isso, no mínimo, é imoral. É imoral. Tomar uma decisão em benefício próprio. Sim. Bom, vamos saber os destaques de Haroldo e de Lúcio Sorge. Vamos começar com o seu, Haroldo? Vamos. Como vai ser? Houve uma normativa por parte do Ministério da Saúde de vacinação no Brasil todo, de como vacinar e por onde começar. Grupos de risco, idosos, vulneráveis, comorbidades, aquela história toda. Só que alguns estados acabaram mudando isso, né, de acordo com a sua realidade. Isso não é, não tem problema. Mas, segundo o Lewandowski, aqueles gestores, prefeitos, que não garantirem a segunda dose da vacina, podem ser punidos por improbidade administrativa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, inclusive porque Cuiabá começa a vacinar. Que não garantirem a segunda dose? da vacina. Eu quero entender bem, porque me parece que foi uma recomendação do próprio Ministério, né? Mas vamos deixar para o seu destaque. Tá bom. Lúcio, seu destaque. Eu vou falar aí sobre esse escândalo aí, né, dos medicamentos que perderam o prazo de validade. Aliás, milhares de medicamentos. E aí o seguinte, aí a secretária de saúde disse que não tem medo da CPI, o prefeito Emanuel Pinheiro também nega temor com a CPI, disse que mandou investigar com a bancada dele, não é isso? Bom, e aí o seguinte, aí tem uma briga lá na Câmara, né, para ver quem é que assume a relatoria, né, se são os vereadores ligados a Emanuel Pinheiro, se alguém da oposição e a empresa que era responsável, né, lá pelos medicamentos, ela recebeu do ano passado para cá mais de 5 milhões de reais. E aí, apesar de todo esse dinheiro, milhares de medicamentos acabaram perdendo o prazo de validade e vão ter que ir para o lixo. É. Uma empresa paga exatamente para isso. Uma das funções era exatamente isso, não deixar que os remédios vencessem na pateleira. Ou seja, a saúde da população na lata do lixo. Pois é. Bom, eu queria falar aqui um pouquinho de política, é só explicar que os nossos telespectadores que gostam muito de participar, o que convidei o pessoal, né, estamos com probleminha de internet, mas já estamos restabelecendo para ter a participação dos queridos telespectadores. Destacar aqui no Jornal a Gazeta, Lúcio e Haroldo, a charge do maravilhoso Dejamil, a charge dele desse dia aqui, vamos pedir para o Coité me ajudar aqui, o Wilson Coité, para destacar aqui a charge do Dejamil, que é, nossa, olha, o tanto de políticos na fila da vacina. Aquela é a fila para ser vice de Mauro Mendes. A fila está grande para vice de Mauro Mendes, gente? Já tem muitos nomes aí, Max Russo e quem mais? Botelho? Quem mais que quer ser vice de Mauro Mendes? É, tem uma fila grande aí, né? É. Tem uma fila grande. Mas eu nem dispenso comentário sobre isso, porque eu acho que, na minha cabeça, não é o momento para isso, sabe? Mas estão se articulando, né, Haroldo? Claro que estão há muito tempo, há muito tempo. Eu acho que o foco, o bom gestor é aquele que tem prioridades, que ele foca realmente em prioridades e o bom gestor, num momento como esse, é realmente se preocupar com a vacina, com a distribuição da vacina, recebimento da vacina, política de saúde, né? O que reflete também em 2022. Claro, exatamente isso, o raciocínio é exatamente esse, sabe? Então, eu penso dessa forma, porque é exatamente isso que a população precisa num momento como esse. Ninguém quer saber quem que é candidato para governador, quem vai ser, quem não vai ser, ninguém está preocupado com isso. Não está, pelo menos a boa parte da população não está nem aí, eles querem vacinas, as pessoas precisam ser vacinadas, precisam tomar remédio, precisam ir no postinho encontrar um remédio, está entendendo? Mas não, a prioridade, muitas vezes, é outra, né? É o poder pelo poder, sabe? Como é que eu faço para realmente me manter no poder? Então, eu já vou começar a pensar nisso. Acabou a eleição, eu ganhei a eleição, no dia seguinte eu estou pensando nessa possibilidade. Esse é um grande erro dos políticos, né? O estadista não pensa dessa forma, Lúcio Nayara e telespectador. O político estadista, ele não pensa dessa forma, né? O político medíocre, ele pensa exatamente dessa forma repetida, né? E como se manter no poder. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em realmente promover da melhor forma possível uma política que possa atender a maioria das pessoas. É isso que ele pensa, e ele está projetado para isso. E geralmente ele faz o trabalho e sai fora. Ele não permanece na política, não faz carreira política, né? Você pode pegar os maiores estadistas do mundo, agiram dessa forma. Pensando na coletividade, porque ele tem uma alma comunitária, ele sofre com a pessoa que está no hospital e não tem um remédio. Já já tivemos estadistas, nós já tivemos governadores que realmente pensavam na comunidade como um todo, pensavam na sociedade. Pena que duraram um pouco. Mas nós temos algum estadista hoje? Hoje é difícil. Aqui? Mas o próximo? Difícil. Temos algum ou não? Eu acho, eu não encontro. Agora carreirista tem bastante. Um monte. Carreirista tem muito. Carreirista tem. Carreirista tem. Carreirista é o que tem. Infelizmente, infelizmente, porque eles sabem que estando no poder é muito mais fácil lidar, principalmente com os processos judiciais. É muito mais fácil. Uma coisa é você responder processos como senador da república, como deputado federal. A outra coisa é você responder como cidadão comum. Está entendendo a importância do poder? A importância do poder para eles é exatamente essa. Se eles saem do poder, se perdem imunidade, foram privilegiados, se perdem a imunidade parlamentar, acabou o mundo. Como é que ele vai se sustentar numa situação como essa? Tem político, isso eu posso falar com toda propriedade, que nunca trabalhou nesse Estado. Nunca trabalhou nesse Estado. Ficou só na figurinha o tempo todo. Figurinha, figurinha, figurinha. Fazenda 1, Fazenda 2, Fazenda 3, Fazenda 4, Fazenda 5. Só em cima de política. Você pega o patrimônio dele, o patrimônio dele é 20 vezes maior do que quando ele entrou na política. 20 vezes. Ele trabalhando honestamente, sem política, ele não conseguiu um patrimônio dele. Nunca. 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 Mas isso a Receita Federal não vê, entendeu? Isso não vê. Nada. Ninguém vê exatamente isso. Essa discrepância, né? Como é que pode o sujeito ter um patrimônio desse com 5, 6, 8 anos de política? Quer dizer, é algo simplesmente absurdo. Mas, é fazer o quê? O sujeito entra com um pé na frente e outro atrás, como deputado muitas vezes, e sai milionário. Milionário e uma gestão de 4 anos. Como é que pode? Bom, gente, vamos para o nosso primeiro intervalo, agora às 6 horas e 34 minutos, a gente já volta com a notícia de frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho